Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula, só que essa aula é a nossa aula do projeto Ciências no dia a dia, então é aquela aula de ciências, né, com temas diferentes, com questionamentos diferentes, né, para a gente sair dessa caixinha, né, dessa ideia um pouco fechada da ciência, né, e aí eu sou a professora Karine Brandão e lembrando que nessas nossas aulas, né, do projeto Ciências no dia a dia, nós temos alguns quadros, né, a nossa aula é dividida em dois momentos diferentes, tá bom? E para começar, o nosso primeiro momento de aula, né, é falando sobre ciência, arte, cultura e literatura. E hoje, né, eu vou trazer para vocês algumas novidades, né, algumas outras coisas, outros olhares diferentes para a ciência e para, né, as artes. Os objetivos desse nosso momento aqui são utilizar diferentes linguagens verbal, seja ela oral ou visual motora, como as libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além disso, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais e mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. E por que a gente tem esses objetivos? Porque aqui a prova mostra, né, é um olhar da ciência nas artes, né, na literatura, na cultura, e a gente vai discutindo ao longo desse tempo, ao longo do nosso caminho aqui, né, nas nossas aulas, olhar para ciências e perceber as ciências para além de um laboratório, né, para além de um estudo, né, a ciência é estudo, é o laboratório, mas também é pesquisa, mas a ciência também faz parte, é arte, também é cultura, e a gente precisa, né, olhar um pouco mais a ciência no nosso dia a dia. Por isso, esse quadro, esse primeiro momento da gente. E aí, então, né, o nosso tema, vamos dizer assim, da nossa aula de hoje, dentro das ciências e da arte, é da orelha à escultura, né? Aqui a gente vai ver, não oito, a gente vai ver algumas esculturas que reúnem ciência e arte, certo? São esculturas contemporâneas, né, de artistas que usam a mais avançada tecnologia científica, né, para criar peças que desafiam os sentidos e borram os limites entre a arte e a ciência, para a gente ver, né, de uma maneira bem concreta aqui nessa nossa aula, como a ciência e a arte, elas conversam, né, e como às vezes a gente vai observar alguma escultura, que a prova vai mostrar para vocês aqui hoje, e vocês vão perceber essa dificuldade, às vezes, que a gente vai ter de dizer, uai, mas onde é que está a ciência e onde é que está a arte? Porque elas estão combinadas, elas estão integradas, tá bom? E junto, né, ao conhecimento tradicional, esses inventores, né, e artistas empregam algoritmos, modelos de computador, estudos de genética, impressora 3D e várias outras técnicas da ciência, só que empregam isso para fazer arte, para a arte. Olha que legal, que interessante, que diferente, né? E aí, para começar, eu trago, né, essa escultura aqui, certo? Que é a escultura, né, feita por Nathalie Maybach, Maybach, transforma dados científicos de campos, como a astronomia, a ecologia, a meteorologia, em escultura de tecido, né? Então, ela, essa artista aqui, ela faz essas esculturas em tecido, né, só que ela usa o quê? Ela se inspira e ela usa as informações meteorológicas, da ecologia, da astronomia, para construir as suas peças, né? Essa peça aqui que a gente está vendo, né? Ela é chamada Chang'e Water, que são águas em Chang'e Water, a Pro não sabe inglês, viu? Vocês tenham paciência com a Pro. Deem aí uma risada da Pro, que a Pro está aqui falando um inglês meio adoidado, né? Então, águas em transformação, né, que é a tradução em português, que mostra as interações meteorológicas e oceânicas do Golfo do Maine nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo aqui as interações meteorológicas, né, de uma região, né, geográfica dos Estados Unidos, só que, observando, quando a gente olha aqui, a gente vê arte, a gente vê uma inspiração, a gente vê uma escultura por trás disso. Olha que legal, né? Que diferente. E aí, eu trago, né, a nossa próxima escultura, para a gente entender ela, a gente precisa dar um passo para trás, certo? Aqui é a imagem, certo? Chamada, um quadro, né, chamado Autorretrato com a Orelha Cortada, que é de um artista muito famoso e conhecido, que é Vicente Van Gogh, e esse quadro, em especial, é de 1889, tá? Então, ele fez um autorretrato, né, um retrato de si mesmo, e nesse autorretrato ele demonstra, né, a sua orelha cortada, certo? O que que acontece? Por que que é tão interessante? Por que que a Proto está trazendo isso? Existem várias histórias de como Van Gogh, ele corta essa orelha esquerda dele, né? Se foi uma briga, se ele mesmo cortou a sua orelha, então, tem várias histórias envolvidas nisso aí. Mas o que a gente tem, né, de concreto, é esse autorretrato, é essa pintura que ele demonstra essa sua orelha cortada, certo? E aí é que vem essa escultura da ciência hoje em dia. Olha só, essa escultura aqui, tá? Ela é chamada de Suga Baby, Suga Baby, que foi exposta em 2014 na Alemanha, e ela é a réplica viva da orelha esquerda de Van Gogh, da orelha que foi cortada de Van Gogh, né? E pra esse artista, né, essa artista, que é Deimuth Strebe, pra ela fazer essa réplica viva, ela foi atrás do DNA de células do tataraneto, do irmão de Van Gogh, então células de DNA, pra pegar esse DNA mais semelhante, mais próximo de Van Gogh, E aí, com a ajuda do cientista, né, de cientistas, como o médico Charles Vacanti, que fez crescer em um biorreator, que é essa estrutura aqui, a cartilagem do que seria a orelha do pintor Van Gogh. Além disso, o que ela fez? Ela ainda implantou um sistema de som nessa orelha, que levava o som da voz do público até a peça. Então, a voz das pessoas que iam e olhavam essa escultura, né, estavam ali próximos, né, esse som produzido pela nossa voz, né, chegava nessa orelha, simulando os impulsos nervosos do nervo auditivo, como se essa peça aqui, essa orelha, ela estivesse realmente ouvindo o que se passava ao redor dela. Olha que negócio diferente, olha que coisa, né, tão diversa que a gente está observando aqui. Uma escultura, né, a gente está falando de arte, mas que fala de história e que fala também de ciência. Para fazer essa orelha, precisa de muita ciência, de muita tecnologia envolvida. Olha que coisa interessante. E aí, estão gostando da nossa aula? Estão achando interessante? E agora, né, a pró apresenta outra escultura, certo? Aqui é uma vista lateral, aqui é uma vista frontal, dessa mesma escultura, tá? É uma escultura que pretende mostrar como os cientistas organizam o caos, a bagunça, né, da natureza e extraem as suas conclusões, né? Essa escultura foi criada pelo escritório de design hypersonic, né? A obra, ela fica exposta no escritório do laboratório Biogen, em Cambridge, né, nos Estados Unidos. E ela queria mostrar exatamente esse caos, né? Que, às vezes, a gente observa na natureza, mas só que o que os cientistas fazem? Tentam organizar esse caos, dar um sentido, dar até um outro olhar nesse caos. E aqui, eu mostro essas esculturas e impressoras em 3D, né? Que foram feitas por matemáticos, olha só a ciência e a arte aí, mais uma vez, hein? Matemáticos americanos, né? Que criaram essas esculturas, né? E transformaram em arte essas projeções estereográficas, eles usam para isso um cálculo empregado por quem faz esses mapas para desenhar linhas esféricas em planos, né? Como se fosse um mapa múdico, né? E o que que acontece? Com o auxílio da luz, então, eles fazem essa estrutura aqui, né? Em 3D, e aí, com o auxílio de uma luz, né? São feitas projeções, né? Dessas imagens, e aí a gente consegue observar, ó, essas projeções aqui no chão, no chão, né? E aí, a gente está vendo o quê? Mais uma outra estrutura de esculturas, né? Que a gente pode conhecer mais, que a gente observa e que está usando também uma tecnologia, que são as impressoras 3D. Então, vocês começam a perceber o quanto é diverso e o quanto a ciência e a arte, elas não são coisas tão diferentes assim, mas elas estão integradas e elas podem estar integradas. Isso é muito legal. E a gente precisava o quê? Ter um momento fora da caixinha, né? Um momento fora da nossa aula e do nosso conteúdo estritamente de ciências para a gente conversar um pouquinho sobre essas outras coisas, essas outras curiosidades. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse momento, desse primeiro momento aqui. E agora, né? Em breve, né? Nós teremos mais encontros falando um pouquinho mais de arte, de ciência e cultura. E agora a gente vai para o nosso segundo momento dessa aula, que é o momento, você sabia? Que a gente vai ir agora, dentro desse projeto de ciências também, tirar algumas dúvidas, né? Já falamos sobre como o milho vira pipoca, já falamos sobre o setembro amarelo, né? Sobre o que é depressão. E agora, a gente vai ter uma outra dúvida aqui que a gente vai tentar sanar nesse momento, tá? Relembrando os objetivos, que nesse caso é o objetivo desse nosso momento aqui do Você Sabia? Que é o quê? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive soluções tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E aí, a gente vai tentar responder hoje por que a gente solta pum? E aí, vocês já pensaram nisso? De onde veio o pum? Por que a gente solta pum? O que acontece dentro do meu corpo que eu vou soltar pum? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o pum hoje, né? Pode dar risada, pode achar engraçado, mas a gente também precisa entender. Então, o que é o pum? Eles são gases que expulsamos do nosso intestino. Lembra que nós já tivemos, né? E temos aulas, né? E vocês devem já estar familiarizados com o quê? Com o nosso sistema digestório, né? No corpo humano. E um dos órgãos que fazem parte desse sistema digestório, do nosso sistema digestório, é o intestino. Certo? E é do intestino que saem esses gases, tá? E não se preocupem. Soltar pum, os gases, é algo normal, natural. Faz parte do nosso corpo, tá? E para as pessoas que acham que não, que eu não solto pum, eu sou diferenciado. O que que acontece? Todos nós fazemos isso, soltamos pum, mais ou menos 18 a 20 vezes por dia. Isso é normal. Isso faz parte de nós, tá? Independente do sexo, né? Sexo biológico, aqui a gente está falando, tá? Então, todo mundo solta pum, certo? E a gente precisa entender por que a gente solta pum, né? E aí, como é que esse gás todo foi parar em nossa barriga? Já que a gente pensa assim, né? Poxa, 20 vezes? Solta pum 20 vezes? Como é isso? Como é que tanto gás existe dentro da minha barriga, pro? Então, boa parte desses gases, né? Vem do nosso processo de engolir, né? Quando a gente come ou então bebe alguma coisa, né? Junto com esse processo do ato de engolir, né? A gente acaba engolindo também gases, certo? E esses gases vão parar no nosso intestino e eles precisam sair, né? De nós. Às vezes eles vão sair na forma de arroto, Às vezes eles vão sair na forma do pum, dos gases, tá? Só que, né? Esses gases, a boa parte deles, na verdade, eles foram produzidos no nosso próprio intestino, tá? Através de micro-organismos que vivem em nosso intestino. Quais são esses micro-organismos? Saibam que dentro do nosso intestino vivem bactérias, vivem fungos, podem viver protozoários, tá? Esses micro-organismos que podem habitar o nosso intestino e que não são patogênicos, ou seja, que não nos causam doenças, muitas vezes eles nos auxiliam nesse processo de digestão, tá? Só que, ao mesmo tempo que eles estão nos auxiliando no processo de digestão, que eles são benéficos pra nós, eles vão produzindo também esses gases, tá? Por quê? Porque os micro-organismos, eles são responsáveis, né? Dentro do nosso intestino, por fermentar os alimentos que a gente não consegue digerir no estômago. Como, por exemplo, a gente não consegue digerir as fibras do feijão. Porque o feijão, ele tem carboidratos complexos que nós, o nosso corpo, não tem, vamos dizer assim, ferramentas pra digerir. E aí a gente precisa do quê? Desses micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo, né? Exatamente pra fazer esse processo de fermentação e nos auxiliar na digestão. E aí eu faço um parênteses aqui pra lembrar vocês uma coisa, né? A fermentação, né? É um processo de obtenção de energia. Nós fazemos fermentação também, por exemplo, nos nossos músculos, tá? Nós podemos fazer fermentação. Mas, de uma maneira geral, as células do nosso corpo fazem o processo de respiração aeróbica, né? Nós fazemos, nossas células fazem respiração também para produzir energia, né? Para obter energia, tá? Só que existem micro-organismos que fazem a fermentação também pra essa obtenção de energia. E nesse processo de fermentação, né? Como a gente pode ver pra digestão, por exemplo, né? Degradação desse feijão, de um feijão, por exemplo, tá? Existem aí outros micro-organismos nos auxiliando, certo? E aí essa fermentação, o que que acontece? Depois que esses micro-organismos, essas bactérias, esses fundos, essas leveduras, esses seres que vivem dentro do nosso corpo, eles fazem toda essa fermentação, o que que acontece é esses micro-organismos, eles acabam liberando várias substâncias em nosso corpo, tá? Entre eles, alguns gases, como, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás carbônico e o gás metano, tá? Eles são, então, esses gases, resultado da fermentação desses micro-organismos dentro do nosso corpo, tranquilo? E aí, como resultado dessa fermentação, esses gases, eles estão dentro da gente. E aí, eles vão ficar ali, parados? Tem que acontecer alguma coisa com eles, né? Então, dentre esses gases, né, a gente tem o gás metano, que é um gás inflamável, e é ele que faz o pum pegar fogo. Então, às vezes, a gente já ouviu essas histórias, ou já viu algum vídeo, né, de alguém que soltou o pum, né? E aí, junto desse pum, soltou uma fumaça, um fogo. Por quê? Porque o gás inflamado, que é o metano, ele auxilia ao pum pegar fogo, tá bom? A pró-tahina aqui, espero que vocês estejam rindo aí também, mas isso é informação, isso também é ciência, tá? Só que, eu chamo a atenção para uma coisa. Todos esses gases que a gente viu até agora, eles são, eles não têm cheiro. Tá? Ué, pró, mas quando a gente solta um pum, um pum às vezes fede, por quê então, né? Então, esses gases, né, a gente tem que pensar que não podem ficar dentro da gente para sempre, né? E aí, por isso, então, a gente vai o quê? Mandar eles embora na forma de pum, certo? Mas, esses não são os gases que fazem o pum sair com o fedor. E aí? Então, não tem só esses gases, existem outros gases. Sim. Então, o fedor, né, é horripilante, horrível, que a gente sente quando alguém solta um pum, né? Ou então, a gente mesmo solta um pum, a gente diz assim, meu Deus do céu, né? Às vezes, vem aquele, aquelas frases, algo morreu dentro de mim, né? Alguma coisa está morta. E o que que acontece quando a gente fala sobre isso, quando a gente sente esse cheiro horrível, meu pai, o que que aconteceu aqui? É que, né, esse fedor, ele vem, na verdade, do enxofre, tá? O enxofre é um elemento químico, certo? Então, a gente tem aqui exemplo desse elemento químico, tá? Ele está lá na tabela, é representado na tabela periódica, e o enxofre, ele vai ser produzido, né? E ele vai estar presente em muitas substâncias que estão no nosso corpo, tá? E na nossa alimentação, principalmente quando a gente se alimenta de proteínas, então, por exemplo, de carnes, tá? E aí, o que acontece? O que acontece é que, para quebrar essas proteínas, né, como as vindas da carne, os micro-organismos, em nossa barriga, eles usam o gás hidrogênio, certo? E aí, quando eles usam esse gás hidrogênio, né, acaba gerando uma reação química, lembra da aula de reação química? Acaba gerando uma reação química. E aí, nessa quebra dessas proteínas, por exemplo, das proteínas da carne, vai haver a formação desse gás chamado gás sulfeto de hidrogênio. E é ele o motivo, o causador do mau cheiro do pum, certo? Tranquilo até aqui? E aí, então, vamos relembrar esse caminho todo, o que acontece dentro do nosso corpo com as flatulências. Às vezes, a gente chama o pum, gases, flatulência, todos eles são sinônimos, tá? Representam aqui na nossa aula de hoje, na nossa conversa, a mesma coisa. Então, ó, porque temos flatulência, né, existem alguns alimentos que não foram completamente digeridos por nós e chegam ao intestino e sofrem um processo de fermentação por bactérias ali presentes. E a partir desses resíduos, elas produzem gases, como gás carbônico, metano, gás sulfídrico, provocando a flatulência, que é o que a gente chama de pum, tá bom? Então, a gente está vendo aqui, ó, uma pessoa que veio e engoliu, né, mastigou alguma coisa, engole, e aí esse alimento, ele vai passar por todo o nosso sistema digestório, então, boca, farinha, esôfago, bolo alimentar, vai, então, alcançar o estômago, do estômago ele vai para o intestino delgado, né, onde tem a finalização dessa digestão, e aí começa a ter a absorção dos nutrientes, até no intestino grosso formar o bolo fecal, tá bom? Que são as fezes. E aí, nesse meio do caminho aqui, no nosso intestino, né, delgado, intestino grosso, é que ocorre a fermentação, né, desses restos alimentares aqui, desse bolo alimentar, que vai acabar gerando a produção desses gases. E aí, esses gases, eles vão sair através, né, do orifício anal, né, do ânus, para o ambiente externo, porque ele não pode ficar dentro do nosso corpo, a gente precisa colocar para fora esses gases, tá? Porque eles podem causar desconforto, eles podem, estão ocupando um espaço ali, então também vão prejudicando o próprio processo de digestão, tá bom? E existem alguns gases que realmente não são bons para o equilíbrio do nosso corpo, né, a homeostase do nosso corpo, e por isso também eles precisam ser liberados. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Minha pró, e por que às vezes o pum, ele solta, tem um som, solta um barulho quando a gente solta para o pum, isso vai depender muito da velocidade, né, então da velocidade, da força, vamos pensar assim, da intensidade, com que esses gases, eles vão sair do nosso ânus, tá bom? E aí, isso vai fazer com que, a depender da velocidade, quando, é, no nosso ânus, né, no nosso reto, existem vários esfínteres que evitam que a gente saia andando e o cocô vai saindo, vai saindo, né, vai caindo, então esses esfínteres, eles se sustentam, são músculos, então, que sustentam, né, toda essa parte interna do nosso intestino, certo? E faz com que a gente segure, vamos dizer assim, que as fezes e um pouco do pum também. Só que esses esfínteres, eles são, eles relaxam, e quando eles relaxam, a gente faz as fezes, né, evacua, e a gente também pode soltar o pum. E aí, nesse processo, quando esse gás, ele passa por esses esfínteres, a partir da, a depender da velocidade com que esses gases, eles passam por esses esfínteres, ou então, é, a intensidade, a força com que eles passam, isso pode gerar um pum com barulho, né, vai soltar um pum e vai soltar, sair um som disso, ou não, certo? Além disso, existem alguns alimentos que provocam mais gases do que outros, por exemplo, aqueles alimentos que oferecem mais fibras, como feijão, lentilha, brócolis, couve, couve-flor, né, eles acabam ocasionando uma maior produção de flatos, né, que são, os, que é o pum, certo? Por quê? porque eles acabam demandando, né, mais das bactérias, dos fungos, que fazem essa fermentação, tá, pra conseguir, pra digestão acontecer. Isso quer dizer que eu tenho que parar de comer feijão, que eu tenho que parar de comer lentilha, brócolis, ou couve-flor? Não, isso quer dizer que a gente precisa ter uma alimentação, né, balanceada, certo? E aí, gostaram da nossa aula de hoje, né, fique ligado, então, pra mais dicas na próxima aula, certo, do nosso projeto Ciências no Dia a Dia. Eu espero que vocês estejam gostando desse nosso projeto, desse nosso olhar aqui, diferente sobre as ciências, né, e a gente sempre vai estar trazendo novas informações, coisas diferentes, curiosidades, pra instigar realmente vocês a se questionarem, a pensarem, e aí vocês vão percebendo que as perguntas, elas são importantes, né, porque se alguém não perguntasse, uai, mas como é que o PUM se forma, né, de onde vem o PUM, né, é, a gente não estaria tendo essa aula aqui hoje, né, então as perguntas, elas são importantes, e aí é que eu reafirmo o quanto, a ciência, ela foi feita, e ela é feita através das perguntas, a gente precisa ter curiosidade sobre o que acontece ao nosso redor, e uma forma da gente ter essa curiosidade, né, sobre tudo o que acontece ao nosso redor, é fazendo perguntas, é se questionando, talvez, essas perguntas, elas não sejam respondidas, mas já faz um movimento interno em nós, da gente se questionar, da gente perguntar, né, da gente refletir, de a gente ir buscar novas informações, então a gente vai, se vocês gostaram dessa aula, eu fiquei curioso, eu gostei daquele negócio, daquelas esculturas de ciência, vou buscar mais, então procura vídeos, procura na internet, né, outras informações, pergunte ao professor, né, vai buscar em um livro, e qualquer dúvida, também pode entrar em contato comigo, pelas redes sociais, tá bom? e eu fico por aqui, então, agradecendo a todo o acompanhamento de vocês, e a paciência, e desejo que vocês tenham gostado de assistir essa aula, tanto quanto eu tive o prazer de produzir essa aula, tá bom? Tchauzinho, até mais! Tchauzinho,